Se liga, se liga, se liga, tem um cara bem aqui, hein, se liga, hein, ó, vou tentar dar um sustinho nele, hein, cadê, 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 Espero muito que esteja em dia, isso aí, espero muito, opa, sim, senhor, 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 seu Toninho, seu Toninho, fala, irmão, amanhã vai vencer a minha, a minha renova, posso pagar agora? Pode sim, irmão, vai ficar tranquilo, só pagar até amanhã de novo, eu vou sair aqui do leite, tranquilo, mas eu posso pagar hoje? Pode pagar, pode pagar hoje, pode pagar tranquilo, eu vou ver aqui, eu acho que eu não tenho teu nome do senhor, tranquilo, setenta e quarenta e nove, traço zero um, vinte e um, pera, senhor, eu vou ver aqui no banco quanto que eu tenho aqui, tranquilo, eu acho que eu tenho, eu tenho oito mil no banco, e eu tenho dez mil aqui na minha caminhoneta, eu vou pegar aqui meus dez mil aqui, mas você sabe que é vinte e cinco, né, vinte e cinco, agora aumentou? Sim, irmão, é vinte e cinco, junta aí e paga amanhã, então, não, junta aí e paga amanhã, então, tranquilo. Tu vai tá, tu vai tá aqui na cidade amanhã? Pode ser que sim, irmão, pode ser que sim, pode ser que não, não sei, eu vou ver ainda. Ah, vamos lá pra cidade, vamos lá pra cidade, por que que a gente vai lá pra cidade, por que? Vamos dar uma mexida nessa barba, né, mano? Essa barbicha aqui, já tá na hora de dar uma parada, dar uma paradinha na barbicha, tem que ver se o pessoal tá usando a oficina aqui, tá ligado? Pra poder consertar o gordão, ainda tem que contratar mais um, né, que o melhor é ter dois, acabou de passar um cara ali, ele vai entrar aqui, ó, ó, entrou batendo, deixa eu agachar aqui pra ele não ver, entrou batendo, ó, entrou batendo, deixa eu ver se aquele cara vai tentar saltar ali, Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhadinha, porque ninguém vem aqui de moto, tá ligado? Fala aí, irmão. Fala aí, irmão. Fala aí, irmão. Eu sou Uber, manito. Você é Uber, irmão? Mas Uber de moto? Nunca vi isso, irmão. Tá meio estranho, hein? Tá meio estranho esse Uber aí, hein? Você tá parecendo com um cara que acabou de entrar na minha fazenda aqui há mil e vazou, hein? Sim, mano, já estava procurando um negócio a cá, mano, esse chânice mecânico a cá, mano, mas não tinha, então, já fui embora, mano. Ah, entendi, entendi. Vambora lá, vambora lá. Quer ir onde, irmão? Ali na cidade, ali, irmão, na garagem. Beleza, aí ele não deixa eu botar o capacete, se liga. Como era seu nome, irmão? Meu nome? Jeremias, é da Talsino, Pereira da Silva. Ih, irmão, assim. Tu visse que o carro ali freou e estava vindo atrás de você, né? Nada, nada, irmão. Eu conheço desse homem. Ah, sim, entendo. Caralho, os caras, bate que é uma beleza, hein? Eles leiteram, Mauritão? Sim, puxam uns leitinhos lá. Ah, dá muita grana, irmão? Ah, pouquinho, pouquinho. Ah, sim, entendi. 2 milhões e 600 mil, velho. 2 milhões e 600 mil. O que a gente vai fazer aqui? Tem que ir lá coisar a barba, né? Ah, isso. Tá bem, irmão, ficou 50 mil, Mauritão. 50, irmão. Tranquilo, calma aí. Valeu, valeu, irmão. Valeu, graças. Tranquilamente, vou aqui, tranquilamente, vou pegar um carrinho. Beleza, atropelou o cara ali, caralho. O cara é dele mesmo, ele vai ficar batendo, né? Tá, porra, aqueles caras ali, mano. Olha o mecânico lá, mano. Olha lá, o mecânico ele tá trabalhando, o bicho tá lá em cima da combizinha, mano, lá, dançando. Olha o gordão, velho. Caralho, que merda é aquela ali, velho, lá, 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 lá. Hum, rapaz, então é isso aí. Contrato o cara pra ficar dançando, beleza. Talvez ele seja no horário de folga, deixa eu ver que hora agora. 2 horas e 22 de segunda-feira. Não, já passou até o horário de almoço, mano. Qual é desse gordão, mano? Olha isso, velho. Só tem ele e um cara em cima da parada dançando, velho. Olha lá. Que merda é essa, cara? Deixa eu ver se vocês botaram música ali, velho. Se botou música, eu não posso ficar muito ali, né? Você já sabe. Ixi, não posso, não posso. Não posso ficar, não. O gordão, ele viu, ele viu que sou eu, mano. Ele viu que sou eu, velho. Até parou de dançar, parou de dançar, sabe que tem que trampar. Ou ele deu uma coisa. Ó, parou, até correu, ó lá, 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 lá. Até correu. Ah, ele parou, pode crer. Vamos dar uma volta aqui, vamos ver se a gente consegue falar com ele. Calma aí. Vamos rápido aqui. Caralho, esse carro aqui, ele é meio ruim de frear, velho. Passada? E aí? Tá mijando em mim, caralho, tá louco? Tá mijando em mim, porra, tá louco? E aí que cê tá ensinuando com essa faca aí? Mijar em mim, caralho. E aí, gordão? Fala aí, caralho. Tá usando lá a parada lá, irmão? Você pegou essa faca aí, gordão. Que isso aí, que isso aí, que isso aí, que isso aí. Que estão armados aí, mano. O cara tá mijando em mim, caralho. Tá tirando uma de louco. E aí, ó pra ele. É só bem cima do meu carro de novo, ó, pra cê ver, gordola. Aí quebra, né? Aí não, aí não pode subir no carro do carro. Ó, irmão, cê tá cego aí, porra. Ih, bateu no teu carro, Tonho. Dá pra tirar esse carro velho da frente pra eu sair? E aí, velho, é o seu aí, ó, na carrinha, ó. Eita, pô, vai quebrar o carro do cara aí, não, gordão. Tá tranquilo. Esse carro todo batido aí, irmão. Olha isso, nós atropelamos o outro, caralho. 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 Esse carro todo batido aí, irmão. Coloca a barriga pro outro lado, gordão, pra eu sair. Aí, obrigado. Eita, que pariu, zoou ali. Aí, gordão, te zoou lá, hein, porra. Ó, bora pra dar uma maioninha aqui na praça, bora, bora. Ô, gordão, cheguei, gordão, cheguei, cheguei. E aí, tá usando lá a oficina lá já? Tá, mano, eu fui lá umas duas vezes e não tinha ninguém. Anunciei, anunciei e não chegou ninguém. Tá, tá ruim o movimento aí, gordão. Não vi segurança também. Ia falar pro segurança lá, não vi nenhum. Cê tem que levar os caminhão que tá quebrado pra lá, gordão. Os caminhão lá cabem, lá naquele lugar. Tô ligado, mano, mas tá feio o negócio. Né, pessoal aí tá... Uns dois dias aqui, veio dois chamados. Aí fica difícil, né, gordão. Aí fica difícil pra caramba. A concorrência tá grande. Pode crer, bora. Tá tranquilo, tá tranquilo. Negócio que... Eu ia até contratar mais um mecânico, mas aí não vai ter como, né? Ninguém tá chamando os mecânicos aí. Parece que todo mundo virou mecânico aí, mano. O mecânico tá falido. Ah, pode crer, pode crer. Vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí. Qualquer coisa a gente dá um boost aí fazendo alguma coisa. Tá tranquilo, é. Vou pensar em algo aí pra tentar. Igual esses carros aqui, mano. Aqui tem esse monte de carro quebrado aqui, velho. Os caras tá em cima do seu carro lá, velho. O cara tá botando música lá. Na minha vozinha lá, tô em cima lá. Vou quebrar meu carro. Aí é com você, mano. Cê tá deixando os caras em cima do seu carro. Olha lá, olha lá. Ele falou que você não podia ficar em cima do carro dele. Ele tá em cima do seu, mano. Ah, isso aí eu quero ver, mano. Agora não é frouxo, agora não é frouxo. Ô caralho, sai de cima do meu carro, porra. Tô louco? Eu não vou chegar mais perto. Ah. Empurra ele, guardão. Empurra ele. Boa, boa. O carro, caralho. Eu não vou chegar muito lá perto, cada música. Que merda, cara. O YouTube é foda. Eu não tenho o que fazer, velho. Se não, eu tenho que cortar essa parte. Não vai adiantar ir nada. A gente fica só de longe fitando. Mas já viu que deu uma. Sai de perto, vai sobrar pra mim. Não é, fica esperto aí, filho. Tão dançando em cima do carro do cara, mano. Que isso, mano? Sai de fumaça do lixo, vocês tão vendo isso? Que? Atropelou bonito ali agora. Calma aí. Deixa ele pegar um dinheiro rapidão ali no banco. Que a gente vai lá na parada do barbeiro. Vai no barbeiro, dá uma mexidinha na borbita. Vamos sacar aqui uns 600. Aqui eu quero comprar algumas coisinhas pra comer. A gente tá com 2 milhões e 600 mil. Vocês tão falando muito pra não pegar o L, né, mano? Caralho, se a gente não pegar o L, a gente vai fazer o quê com esse dinheiro todo, mano? Dá uma dica. O que é isso aqui, mano? Pô, mas aí tá de sacanagem, né, mano? O cara do Carrasul pankou, hein? O cara do Carrasul deu ré, deu no make, ó. Aquele de árvore de Natal, lá. Qual é o carro? Acabou disso aí, foi embora. Aquele lá que tava com a árvore de Natal, um carro azul. Que tava parado ali, ó. Porra, aí é foda, hein, mano? Nossa, mas ele deu no meio, deve tá lá na garagem. Deixa eu ver quem é esse cara. Tá na garagem, se ele não tá lá. Aquele que tá vestido de árvore de Natal, sabe? Porra, o cara fez com o meu carro, mano. Ah, não, calma aí. Cadê aqui, ó, o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Ele tá ali na frente, ali, ó. Cadê o desgramado, mano? Tá na Hornet Preta. Hornet Preta? Como é que o cara tá na Hornet Preta e conseguiu bater no meu carro, mano? Todo mundo é mecânica, por isso que não tem nada, mano. O cara já saiu dali consertando o carro dele, tá ligado? Aí fica difícil, né, ter trampo de mecânico aqui. Mas, calma aí, calma aí. Eu queria muito achar o cara que fez isso aqui, hein, velho. Caralho, o cara fez merda com o meu carro, hein, mano. Vou ir lá na minha casa, lá tocando o interfone, ó. Vamos dar uma mesma desmexidinha aqui na barbichinha. Na barbichinha. Vamos andar, vamos andar. Deixa eu ver o que a gente pode tá fazendo, velho. Eu ainda não sei, vamos dar uma olhadita. Pronto. Achei essa barbinha melhor aí, mano, ó. Dá uma cara de mal, tá ligado? Dá uma carinha de mal. Já dá uma limpada nos lados, tranquilamente aí, ó. Acho que sim. Depois a gente tem que só dar uma mexidinha no cabelo também. O que que você já trocar a cor do cabelo, hein? Ou trocar o cabelo, só ele achar a cor. Dá pra fazer isso também, tchau. Dá pra fazer muitas coisas. O que que eu vou fazer? Eu vou ali na fazenda. De que alguém ficou me chamando toda hora ali na minha porta lá, tá ligado? Quando alguém tenta entrar na sua casa. Deixa eu ir lá ver quem é que tá fazendo essa merda. Cara, o cara tá pegando leite aqui ainda, aquele cara, velho. Tá doido, hoje é outro, mano. Eu não reparei a roupa. Tá, não tem ninguém aqui. A oficina tá fechada, tranquilamente. Na real tem o cara aqui, sim. Deixa eu ver quem é esses manos aqui. Pegando de alguma coisa aí? Vamos embora, porra. Ah, aquele tá meu amigo perdido aqui. Não, tá. Vambora, mano. Achei que era... Você tá fazendo alguma gracinha aqui, aqui. Ah, bala come, tio. Caralho, belo caminhão, hein, irmão. Belo caminhão. Caralho. Tá trabalhando o que, irmão? Tá trabalhando o que? Não tô trabalhando não. Tá trabalhando não? Ah, eu pensei que você ia trabalhar, pô. Você pegou um caminhãozão aí? Não tô, eu vendei. Não tô vendo pra nada, né? Tô entendendo nada, mano. Parece que você tá com o rádio na boca. Que que é que você falou? O cara tá com o rádio desgramado. Olha o tom lá, velho. Não dá pra entender nada que ele tá falando, velho. É, eu... Deixa eu te perguntar a parada aqui. Tá querendo vender esse caminhãozão aí, não? Não tenho, tem. Tô, mano. Mas quanto é que você tá querendo nele? Na loja é 1,40, velho. Vendei por 1,200. Tá zero ainda. Que isso, mano. 1,200, tá querendo nele? É. Não dá pra fazer um testezinho não? Pra saber se vale mesmo? Faz aí, entra aí. Mas tipo, calma aí, calma aí. Tem como você abrir essa porta de trás aqui pra me dar uma olhada? Ele cabe 450 dentro. Essa porta aqui é difícil de abrir. Você não consegue abrir não, né? Pode crer, pode crer. Poxa, se você quer abrir sim, mano. Eu tava com uma ideia. Putz, grilo, velho. Ele é quase blindado, né? Pode crer, pode crer. Deixa eu te perguntar. A gente não pode dar uma testada nele não, hein? Mas tipo, uma testada pra valer, mano. É que você não deve tá sabendo, mas eu sou dono lá do... Lá do... Da fazenda, tá ligado? É porque eu tô meio diferente agora. Fiz a barba, né? Aí... Eu tava querendo... Tá dando uma testada, pegando um leitinho lá pra saber quanto é que é tirado, tá ligado? Pode ser. Pode ser, mas você vai lá comigo, então? Eu vou, porque vai demorar pra encher, hein? Pode crer, pode crer. Você até me ajuda lá, mano. Tá ligado que você tem uma mão boa pra pegar na teta da vaca lá. Aí você vai tirando os leites também, mano. Demorou? Deixa eu até... Vai pegar o trampo lá. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Também tem que pegar o trampo. Tá de mecânico ali. Vamos ver como é que é esse caminhãozão, mano. Olha o tamanzão disso aqui, velho. Meu Deus, tem tento solar, mano. Nossa, a primeira pessoa disso aqui, velho. Como é que... Ixi, não tem como descer ele, não. Olha só. Olha só a ré. Que isso? Cara, deixa eu falar com vocês aqui. Os vídeos aí, os últimos, talvez não estejam muito bons, mano. É que eu tô me passando mal, cara. Então eu tô gravando aqui de temoso. Mas, vai segurando aí que semana que vem eu melhora. Semana que vem eu melhora. Deixa eu... Vamos ali embaixo na minha agência ali. Que eu deixei minha carteira lá. Tem que pegar de volta. Pô, você lembra de mim, não? Eu tava mais um bordão naquele dia. Ah, sim, caralho. Pô, eu tô olhando essa cara. Eu falei, eu ia ver se porra é de algum lugar. Pode crer, pode crer, velho. Nossa, é o cara que eu não aceitei como mecânico, velho. Meu Deus. Vamos embora. Cara, eu tô vendo essa roupa dele. É que na real todo mundo tem o mesmo rosto aqui. É, ele é um dos caminhos mais rápidos que vende. Pode crer, eu tô vendo aqui, mano. E esse teto solar aqui? Tá louco, mano. Bonito esse caminhão aqui. Bonito, bonito. O bom é deixar parado no sol ali, tá ligado? Deixa paradinho aqui no sol aqui. Aí vai carregando ali as paradas. Vambora, vambora. Deixa eu vir aqui. Pegar um trampinho. Leiteiro. Vamos ver quanto é que a gente vai tirar, mano. Será que quanto a gente vai tirar? Tira bastante dinheiro, velho. Com um caminhãozinho desse. Será que vale a pena comprar? A gente vai ver agora, né? Vamos ver agora. Isso demora pra caramba, velho. Meu Deus do céu. Pra vocês é rápido, né? Pra mim, meu Deus do céu. Tá bem que eu tô em dois aqui, né? Aí vai ser um pouco mais rápido. Aí tá marcado essa fazenda. Tranquilo. Não, eu tô ligado. Sei de cabeça já, aquela fazenda. Porra, minha fazenda, como é que eu não vou saber onde que é, né, mano? Acho que o mapa do GTA já sei tudo de cabeça, velho. Não, é possível que essa parte de trás não abre, mano. Deixa eu dar uma olhada. Não abre, velho. Porra, eu queria que se abrisse a parte de trás, velho. Dá pra botar uns caras ali dentro, tá ligado? Dá pra botar uns caras ali dentro e ninguém ia saber que tinha gente ali dentro, mano. Será que alguém consegue entrar ali atrás desse caminhão? É que eu não sei muito desse caminhão no GTA Online, né? Você acha que cabe quantas pessoas aí atrás, mano, desse caminhão? Mano, eu não sei. Não tenho certeza. Faz pouco tempo que eu tenho ele. Vai lá, tia. Vai lá, tia. Rapaz, você botou turbo nesse caminhão, bicho. Tá rápido, hein? Tá na original. Que sistema é esse? Parece que ele tem nitro, velho. Tipo, ele já tem nitro, mas dá pra colocar turbo. O arranque dele é muito rápido. Será que passa por aqui esse caminhãozão, velho? Acho que passa, né? Aquele outro lado já passou. Ixi, acho que não vai passar, não. Será que passa aqui? Acho que não. Hum, hum, não passa não, velho. É, aqui não passa, não. Vou ter que dar uma ré. Caralho, não passa ali esse caminhão, velho. Mano, esse caminhão tem um arranque diferenciado, mano. Que isso? Que caminhãozão, velho. Eu acho que ele botou uma cor feia do caramba desse caminhão, né? Mas... Aí, agora sim. Agora tá tranquilo e calmo. Aí, caralho. Chegando aqui. Agora sim, agora. Agora vamos pegar um pouquinho de leitinho aqui, tranquilamente. O cara vai ajudar ali. Vou pegar aqui. Isso aqui demora um pouco, hein, guys. Então eu vou pegando aqui, junto com ele aqui. Vou encher aquele caminhãozão. E assim que eu terminar, aí eu volto com vocês, tranquilamente. Deixa eu botar esse leite aqui, que eu quero ver quem é aqueles caras lá. Mano, esse aqui vai demorar pra vender. A baú tá cheia. A baú tá cheia. Vê aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, quem é esses caras aqui. Do nada chega. Tá ligado? Chega sim. Vamos ver quem é, né? Vidro quebrado. Toma, esteve. Tá precisando mais que eu, amor. É, toma. Fala aí, ron. Qual o problema? O que que tá acontecendo aí? Não, o cara passou aqui acelerado e derrubou minha moto. Acelerado não. Fala direito, fala direito, fala direito. Tava o quê? Devagar? Tava. Fala direito, meu. Fala devagar, deu uma moto. Sem discussãozinha aí. Eu realmente quero saber se os dois já estão registrados. Sim. Já tô. Paguei por rápido. Passa a identidade dos dois aí, que eu quero ver. Pode paga. Quando é que você fez o pagamento e você também? Quando é que foi? Eu fiz dois dias atrás. Eu não me engano foi dois dias atrás. Entendi, entendi. Com sua segurança. Tô ligado. Tá tranquilo, então. Passa a identidade de você, irmão. Kleber Marquezine. Pode crer, irmão. Kleber Marquezine. Marquezine. Ah, eu pensei que era Marquezine. Tranquilo. Qual que é o seu, irmão? Luiz Felipe. Tranquilo, tranquilo. A gente não tem muita regra aqui não, tá ligado? Mas se tiver briga entre o pessoal aqui que trabalha, eu cancelo os dois, tá ligado? Então, fica esperto aí sem briga. Eu já paguei pra ele, ele pediu uma raze de dois mil longos. Ah, tranquilo então, tranquilo. Mas ele dirige devagar aí, irmão. Que eu tô vendo que você bateu aí. Se tivesse devagar, não teria batido, tá ligado? Eu tava com menos de 50. Mas e aí, irmão? A moto dele tava parada, filho. Aqui não tem desculpa, tá ligado? Você é o culpado. Exatamente. É hora da curva ali, irmão. Mas não dá nada não. Já paguei já. Tranquilo, tranquilo. Vai ficar tranquilo aí, tá? Fala aí, irmão. Ô, seu Tonho. Fala aí. Você poderia dar uma ajeitada na minha moto, irmão? Cara, não vai todo lugar agora não, mano. Eu tô meio culpado ali com o cara ali, tá ligado? Mas depois eu volto aí, qualquer coisa eu dou uma olhada. Ele também tava querendo dar uma modificada. Mas valeu aí, Tonho. Valeu. Demorou, demorou. Cuidado aí, hein. Pode ir para, pode ir para. Deixa eu entrar aqui. Acho que ele vai dirigindo mesmo. O que eu quero é só fazer um teste. Aí, vambora lá. Esse cara tava meio brigando ali. O cara bateu de... Com o carro dele, bateu na moto parada, tá ligado? Cipá comprou carteira. Uhum. cuidado aí pra ser reto aí que não passa ali não não, é mesmo, é mesmo, é ali mesmo tem que ir por aí e vira esquerda o cara é bom motorista? vamos ver se é bom motorista mesmo eu passo aqui tranquilo sem bater, tranquilamente então é o seguinte vocês sabem que isso aqui demora feito um caramba pra pegar e pra vender assim que eu terminar de vender tudo lá, eu volto com vocês bom guys, voltei aqui, terminando de vender tudo, quanto é que você conseguiu aí a total? deixa eu ver quanto que eu consegui 16.115 15.730 pode crer, então o total deu 31, quase 32 mil, caralho, top isso aí, uma grana boa só que né, demorou pra um caramba não, 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 fica com você dividir isso aí caralho, mano, deixa eu levar no caminhão, vamos ver como é que é, ih rapaz, o cara deu uma batidinha ali, falei ainda que tinha batido vambora, pô, foda aquele cara de moto que a gente chegou aqui ele pegou, vendeu tudo voltou pra fazenda voltou de novo, vendeu tudo voltou pra fazenda e a gente tava aqui vendendo ainda é, a moeda é isso, se fosse só você e depois se fosse só eu exato, não, 20 minutos é uns 40 pra uma hora a gente tava ali 20 minutos, nós dois aí fica uns 40 minutos fácil guys, vocês não entendem, mas demora demais pra pegar, pra processar pra fazer tudo com um caminhão desse tamanho tá ligado, tipo, meio que não compensa o final mas tá mais rápido que os ilegais então, é, os ilegais, mas aí o ilegal o cara ganha muito dinheiro, né mano com a viagem aqui a gente ganhou total 32, né dividiu aí, pô, quase 16 pra cada você viu lá no Insta, daqui da cidade vendeu mais de uma tonelada de meta venderam uma tonelada? foi eu e uns amigos aí e quanto é que vocês ganharam? caralho, mas vocês só tão mexendo coisa errada quanto é que vocês ganharam na época que vocês estavam fazendo? um milhão um milhão? caralho e vocês dividiram? é, não, tipo, praticamente juntando todo mundo deu um milhão tá doido, mano esse cara com uma viagem juntando todo mundo um milhão, cara nós tínhamos uma empresa mas ela lavava pra cada um já era pode crer, pode crer o seu cara tem um caminhãozão desse aqui, mano você é doido, tio opa aí, tá de brincadeira esse carro, hein o cara fez um S ali voltar pra fazenda lá eu tenho que ver uma coisa, velho uma coisa eu tenho que ir lá falar com o cara por quê, mano? o emprego de caminhão tá me ferrando o que eu tô em mente? eu vou lá na favela tá ligado? procurando ver os caras lá da favela pra ver se eles conseguem armar alguma treta pra poder, tipo, tá ligado? desqualificar o trampo de caminhão os caras, sei lá, furar o pneu tá ligado? começar a dar prejuízo pro cara que faz o negócio de caminhão pro cara poder vir aqui pro leite é vocês sabem se vocês estão vendo desde o início mesmo a todas as temporadas vocês sabem da onde olha o que eu vi cara, tinha uma batida aí vocês sabem da onde que eu vim, né, mano? da favelinha da ministra vai me falar que esse caminhão aqui meio blindadinho, né? mano, depois que o Favio me dá umas atualizadas bicho tá dando umas travadinhas de vez em quando vai vir me botar uma atualização que ferra às vezes, hein, mano? deixa eu ver o carro desse cara aqui a gente já sabe se vai pegar ou se não vai pegar se pegar, pegou se não pegar, quem que vai pegar? será que ele vai pegar? vamos ver se ele vai pegar pra poder ver ver se é bom se não for, a gente fala nossa senhora esse carro aí, tio acho que eu já tive um desse, não? foi difícil vender pode crer, mano o carro é massa, hein, mano? só que esse preço aí pra mim tá meio ruim agora no momento tranquilo, irmão valeu valeu pela ajuda ali tinha umas dúvidas com aquele caminhão ali mas qualquer decisão que eu tiver eu entro em contato com vocês se eu vou pegar ou não ele, tranquilo? aí eu vejo com o cordão lá que é seu parceiro se eu não te ver eu vejo com ele lá tava tendo pacificação de favela aqui aí eu já não sei se é na favela que eu tô querendo ir ou se é em outra eu vou passar ali como se fosse cidadão a falta é que eu tô com o carro vermelho eles podem achar que é o quê? que é dos caras, né? é, nem saber eu vou passar aqui ninguém, ninguém como sempre nada, nada velho nem uma fucking alma velho e isso ó, o cordão tá lá na fazenda lá, ó o cordão tá lá na fazenda lá, ó tá lá trampando lá, deixa ele lá tio tava na festinha aquela hora agora tá trampando é, guys eu ia fazer a parada ali só que os caras não tão aí de novo, mano queria falar com eles mas tá tranquilo é, novamente esses vídeos dessa semana tá aí mais ou menos né mas semana que vem a gente dá uma melhorada tranquilo tá meio passando mal então deixa o like compartilha valeu, falou e até o próximo vídeo fui tchau 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 Afraid I'm famous, I don't say, gonna see ya And now, where are you now? Where are you now?